E salve meus queridos amigos, salve meus queridos amigos, grande Gaia de volta com mais super gameplay de Resident Evil 7 Nós paramos aqui nessa parte, lutamos contra aquele Brutamonte lá né, no episódio lá que ele tentou até me atropelar com o carro lá E olha só que beleza cara, eu já habilitei arma aqui nesse jogo cara, tipo assim cara, estou fazendo gameplay aí e gravando uns vídeos para o canal Mas por fora também eu estou fazendo um outro save aí, na qual já estou bem adiantado no jogo entendeu E à medida que eu vou pegando a manha lá, eu venho gravando o jogo aqui também para o canal e mostrando a vocês como são feitos puzzles e continuando o modo história Essa arma aqui ela se chama Wesker cara, Wesker não, Albert É, parece mesmo a arma usada pelo nosso lendário Albert Wesker né, nas sagas aí da franquia E os jogos que o Albert Wesker aparecem Essa arma aqui pelo pouco aqui que eu fiquei fazendo uns testes aqui cara, ela tem um poder destrutivo bem maior do que a bereta comum Que é essa daqui, a que vem no jogo entendeu Enquanto essa daqui eu gasto 5, 6 balas aí para matar um inimigo Essa daqui do Wesker, ela usa aí uns 2 ou 3 tiros, mas sendo que isso tem que ser preciso também né Preciso acertar aí a cabeça dos monstrengos Mas aqui no início não vai aparecer ainda um desafio bom para a gente testar ela não Eu acredito que não, então vamos continuar aqui o nosso gameplay E vamos ver o que o futuro nos aguarda aqui nesse universo sombrio de Resident Evil 7 Nós pegamos um item chave, que foi essa estatueta de boi e já vamos usar ela agora Nós pegamos lá na... Lá onde guarda o carro, onde o protagonista estava guardando o carro dele né Guardando não né Os camaradas aí que pegaram o carro dele e puseram lá contra a vontade dele Que a princípio ele pensava que o automóvel estava até do lado de fora da casa né E essas moedas cara, eu tenho tantas lá no meu inventário, elas continuam vindo Algumas delas melhoram o desempenho sabe Melhoram a defesa do personagem, outras horas a saúde E estou colecionando bastante munição aqui cara, que eu estou evitando Opa, o telefone tocou Vamos atender logo né Opa, o telefone tocou O meu pai dá você um problema difícil? Este é o seu pai? Ele já era Eu desculpe, mas ele... ele... ele está... ele está morto agora Você não poderá ter isso para tirar isso O... 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 Tem algo eu precisar de você fazer, mas não consigo explicar agora Você pode precisar de algum tipo de ferro para fazer isso, mas você precisa de de uma forma de casa Ok Eu vou estar em contato Essa personagem aí o tempo todo Tá nos mandando instruções aí Do que tem que fazer, pra onde tem que ir Isso aí ajuda o nosso protagonista O Ita Sempre é bom ler esses jornais também Bom, e daqui pra frente é tudo novo agora Pra você que tá acompanhando o canal aí E tá vendo o gameplay de Resident Evil 7 pela primeira vez Essa 12 aí pra mim pegar ela Eu vou precisar de uma 12 falsificada, né Essa porta aqui só vai abrir lá na frente É uma porta que tem formato de cobra ali Daqui a pouco eu vou pegar chaves assim Que tem formato de animais, de bichos, entendeu Por falar em bicho, olha quem tá aqui em cima Aquela velhota Essa velhota aí vira e mexe Ela muda a localização dela Tenebrosa, né mano Muito tenebrosa Tem que ficar ligado, cara Que daqui a pouco Aquele Aquele velho maluco lá Vai começar a me perseguir aí Ó, eu escutei vozes Rapaz Nunca tinha parado pra ver isso, cara É a velhota lá embaixo Aquela velhota ali também é tenebrosa pra caramba, meu Bom, vamos coletar aqui o que tem pra coletar E nem ficar dando sopa pro azar aqui, mano Peguei mais uma moeda Tá falando sozinho ali embaixo, cara Tem que ter cuidado pra não perder aqui a... Não perder a atenção aqui E acabar sendo surpreendido aqui com um ataque nas costas aqui, mano Esse jogo aqui, ó Cara, esse jogo aqui, mano Não dá pra jogar ele sossegado não, cara Eu vou tentar ser até rápido aqui Que daqui a pouco aquele velhote vai começar A me caçar aí, mano Aí mais uma fita A fita da Mia Nesse livro aqui eu tenho que examinar Eu vou ganhar mais uma cabeça aí de... De Cerbero Aliás, é a primeira cabeça de Cerbero, né E de munição tá ficando legal o negócio aqui, cara O negócio tá ficando legal Parece que quando eu joguei o jogo Parece que os safes foram... Foram fazendo com que o meu caixote ficasse mais cheio, sabe E isso tá ajudando a gente pra caramba, né Aqui só vai abrir depois com a chave com formato de escorpião Vamos assistir o vídeo então, vamos? Vamos lá, vamos assistir esse vídeo O vídeo da Mia Ethan, se você achar isso... Eu sei que eu não posso esperar nada de você Não depois do que aconteceu E depois do que eu fiz Mas... Eu só quero que você conheça Que isso não foi eu Eu não... Eu não sei o que aconteceu Tem tanto que você precisa saber There você está Você nos deu uma espécie, menina Cara, eu juro que fui pego de surpresa Que nesse jogo aqui a gente não sabe quando é cena e quando o jogo começou mesmo, né Bom, sei que a velhota tá vindo atrás de mim aí, mano Fugir dela Ih, rapaz Eu acho que ela vai vir aqui atrás de mim Eu vou ter que esperar ela passar por aquela porta ali E depois... Debrar ela, né Agora eu não sei pra onde tem que ir, cara Ela tá demorando a vir, mano Opa, ela tá vindo Tem isso Se eu ficar parado aqui, ela não vem Eu tenho que andar um pouco pra frente pra ela vir, sabe Dá um ângulo aqui pra eu poder ver a porta se abrindo ali Será que ela vai me ver, mano? Caraca, olha a apreensão, mano Esse jogo é muito imprevisível, cara Por mais que a gente faça o movimento certo Os inimigos aqui mudam o movimento que eles fazem, cara Por enquanto tá tranquilo Agora eu não sei pra onde tem que ir, né, cara Aqui eu tô jogando A história da Mia, entendeu É como se o Ethan estivesse assistindo o vídeo Vou me esconder aqui Que eu sei que ela não vai me ver aqui Não é possível, né Também não vou dar sopa pro azar, né Caraca, olha a apreensão, cara Ela tá aí dentro, mano Olha lá A lamparina dela acesa lá Caraca, ela vai ficar ali a vida inteira, cara? Ela tem que ir embora, mano Mano, eu acho que ela me viu, hein Eu tô começando a achar que ela me viu, cara Olha só que punk, cara Ela me viu, mano Caracoles Vai embora, velho Pelo amor de Deus Desiste desse negócio de ficar seguindo os outros Esse jogo aqui Ah, ela veio aqui, cara Tá de sacanagem, mano Ela tá quase me vendo, cara Como eu ia dizendo Esse jogo aqui Vou voltar a você te comer pro meu bebê E adubar a terra Cara, esse jogo aqui é muito apelão, cara Aqui, esse jogo Eu acho que não tem nível de dificuldade normal Entendeu Hard E depois que você joga um certo tempo Parece Vai embora, criatura Depois que você joga um certo tempo Parece que o jogo Ele Ele entende que você tá descobrindo as manhas, sabe? Aí ele começa a te exigir mais, cara Sempre que eu tô jogando aqui Eu tô sentindo na pele Que que é isso, mano Caraca, de cara, mano Esses quebra-cabeça aí São bem chatinhos também A gente vai ter muito deles pra fazer aí Parece que isso daí vai Vai estar com a gente durante todo o jogo Ela foi embora por ali Sendo que ela já vai tá desse lado aqui Entendeu? Eu vou ter que atrair ela pra mim Pra poder dibrar ela, mano Não é uma tarefa fácil Chegar aqui antes dela Sempre é bom Cadê ela? Tá vindo já? Ih, rapaz, já tá ali Caraca, a mulher ainda demorou a baixar E agora, que lado ela vai? Esquerda? Será, mano? Que assim que ela passar Eu vou tentar dibrar ela Olha a perninha dela lá Ah, que apreensão, mano Eu acho que ela não me viu ainda não, hein? Ela não me viu não, mano Será que ela desceu, cara? Poxa, ela desceu Tá de sacanagem Ih, tá trancado Eu sei que ela vai me capturar aqui É, ali faz parte, né? Ah, ah, ah Então, na verdade Foi isso que aconteceu Mas o jeito que esse jogo aqui é, mano Parece que o dia já tá amanhecendo O velhote já vai acordar pra fazer a caça dele aí já já Pensei dele tá ali no salão principal ali No saguão Tô com medo de encontrar ele pela frente aí, cara Não ter tempo de reação Ele com essa pá dele aí Me dá uma rapazada aí já era, mano Aqui ele vai piar Quando eu tiver saindo ele vai aparecer aqui E eu não vou tentar lutar com ele Cara, é besteira tentar lutar com ele Mano, não dá pra levar a vantagem Portanto, a dica que eu dou a vocês aí Não perca tempo Sentando bala nele nessas perseguições Só usa bala nele quando vê que Vai ter um duelo mesmo Um duelo obrigatório contra ele, tá ligado? Senão vai gastar munição à toa, mano Vou deixar até meu canivete Eu não vou lutar com ele mesmo Vou tentar fugir, mano E agora? Levanta aí Levanta, levanta Aí A gente pula aqui Dá pra dar uma pequena despistada nele Caraca, eu perdi tempo ainda, mano Vamos lá pro saguão principal, né? Que lá tem espaço pra Pra gente fugir bastante Aqui é um bom lugar pra despistar ele Ainda vou colocar a cabeça do cachorro ali O cachorro até latiu aqui Rápido, rápido Aí, garoto Olha, ele já tá vindo, hein? A verdade é que ele já tá piando aí Já Ó, ele tá sentindo o meu cheiro Que ele falou, ó O bicho é chato, né, mano? Muito mala, cara Tem um puzzle pra eu fazer lá embaixo, mano Tô escaldado de ir lá fazer, mano Esse cara me perseguindo aí, ó Cara, ele tá enganando demais, mano Eu acho que ele não vai vir mesmo agora, não Cara, tava quase que certo Assim a gente via A gente tem que formar aquela águia lá, tá vendo? Foi Foi até a sorte que Pensei que tava tão certinho ali, anda ali, não Cara, quem construiu essa engenhoca aqui é muito brabo, mano Olha que lugar tenebroso, mano Até equipar minha arma aqui, ó, mano Ficar economizando também tanta bala não, mano Então daqui a pouco eu não tô economizando minha vida Ó Eu ouvi som, hein Alguma coisa tá pegando, mano Chave do corvo Eu não tenho Inventório já tá cheio, cara Como é que eu vou arrumar? Bom Começar Transformar alguns itens aqui, né Pelo jeito eu vou ter que voltar num save, cara Mais próximo pra Colocar item na caixa Eu acho que vai ter um save aqui Nas próximas telas aqui A gente vai passar muitas vezes aqui, cara Usar a gasula aqui Cara, ele tá cheio de Cheio de baú com gasula Lá pra trás pra gente coletar lá pra ver o que que tem Muita coisa a ser coletada aí Mais uma moeda antiga Espaço insuficiente pra pegar pólvora Não dá nem pra combinar mais itens aqui, mano É, só parado Daqui a pouco a gente volta aí Aqui parece que a gente vai enfrentar o nosso primeiro inimigo mesmo, cara Aqueles monstros meio raiz, sabe O que? Ah, tá de sacanagem, cara Cara, ele durou muito, mano Não gostei disso Cara, ele fez muita Caralho, sacanagem, cara Fez eu gastar 5 balas ali E ainda arrancou minha energia ainda, cara Um vacilo Pensei que essa arma aqui era mais Mais poçante contra eles, né Porque esses inimigos aí não é existente, cara É por isso que eu falo Cara, esse jogo aqui não tem nível de dificuldade certo, sabe Se tiver que apelar, ele apela Mesmo que eu tô jogando no normal, no easy Complicado, cara Bom, aqui tem um save aqui, cara Sala de save aqui, ó Vamos dar uma organizada na vida, né Opa, tem gazua? Não tem gazua Daqui a pouco eu vou ter que voltar lá atrás Pra pegar mais gazua Aqui um memorando O save Primeiro vamos organizar na sua isita Aqui também eu vou pegar um Eu jurava que aqui vinha um pente de bereta aqui, cara Até o desenho ali na parede É que esse jogo aqui muda Dá a arriscar depois eu vim aqui E o pente de bereta aparecer ali Sei que isso acontece Bom, então vamos botar esse hito pra cá Pente de escopeta vai pra lá Que a gente não tá com escopeta ainda, né Que no caso é a 12, é shotgun E é isso, a gente guarda essa fita da Mia Que a gente não vai assistir agora Vamos dar um save aqui Continuar a nossa jornada Vamos lá, vamos ver O que nos aguarda aqui embaixo Nessa escada aqui, cara Coisa boa não tem aí O mal dessa arma, cara É que ela acaba rápido Os três pentes, né, mano Não sei se eu uso a beretinha O negócio vai ficar sério aqui, mano Tem que ir com o maior precaução Não pode nem sair correndo, cara Carrega logo Ah, acabei, cara Tiro Que ódio, mano Ele vai correr, hein Cara, cada inimigo desse Tá sendo um boss, mano Os caras tão dando é muito trabalho Tá doido Caraca, parece que o jogo tá muito dificult, cara Sinistro Pior que vai vir mais, cara Não posso nem sair correndo aqui Vamos entrar aqui nessa porta, né Agora correr Vai dizer que ele não vem até aqui Cuidado pra ele não vem do lado Tenso, hein Caraca, ele tá jogando na tática também, cara Cadê a tua? Já era pra ter aparecido Vai dizer que ele tá lá fora Enquanto isso, a gente faz umas munições aqui Porque tem um puzzle aqui, mano Não vou nem fazer agora, cara Cara, ele tá andando aqui fora, mano Ele mudou de posição, cara Caraca, que intenso, cara Cadê esse monstrengo, mano? Será que ele morreu, cara? Já escutei vozes já Ele vai acabar vindo pelas costas, mano Tô vendo que vai acontecer isso, cara Caraca, olha o drama agora que eu tô vivendo aqui Olha o drama, mano Eu acho que quando eu pegar... Eu acho que quando eu pegar essa chave aí que ele vai vir Vou nem pegar agora, mano Vou dar mais uma vasculhada ali embaixo Ainda tô com espaço aqui no inventário ainda Posso ainda combinar mais uns itens Aê, garoto Acho que aqui tem item importante aqui embaixo Espero que seja só isso mesmo Não tem a troll aqui embaixo também Aqui eu vou pegar a chave depois Que a chave com o formato da coaga Acho que na volta agora eles vão aparecer, hein Esses monstrinhos aí A PCT que era um ali, cara Morte de graça Isso sim Esse daí colaborou, né Estranquei Isso daqui vai ser bom pra mim fazer mais Algumas fugas Essa porta aqui eu não vim por ela ainda Cara, acho que é bom nem ir agora, sabe Bom, ficou uma coisa pendente aqui, cara Olha o puzzle, né Não fiz o puzzle ainda Vou lá fazer logo isso, cara Não Isso daqui é fechado É palma E 3A Ou seja Isso daqui a gente deixa aberto E a gente abre também isso daqui E é isso Sendo que vai vir um Dá pra dibrar ele ainda Dá pra dibrar, dibrar, dibrar Ih, rapaz Trancado Caraca, eu vim pro lugar Errado, mano Tô lascado Tô lascado Merda Dá pra correr, dá pra correr Aê Só acho que eles esquivam muito, cara Deveriam esquivar menos, né Bem que eu sei que tu tá aí Bom, já que agora eu comecei a carnificina, né E continua Opa, escutando sons Alguns itens eu deixei pra trás Cara, esses barulhos aí que tá fazendo aí, mano Tá tirando minha pá Tá tirando meu sossego, cara Bom Aqui tem algo a ser feito ainda Que eu sei Olha o prejuízo que eu tô levando, cara Eles tão só fazendo eu gastar munição Tô gostando desse negócio, mano E olha que vai vir mais aqui dentro, hein Ó Eu escutei um barulho já estranho já Essa bala que eu peguei foi o que? Escopeta? Mano, vou ter que voltar pra guardar item Não adianta Aí depois eu retorno aqui e continuo Bom, pelo menos já peguei uma chave ali que eu precisava, né É a chave do escorpião Vai ser útil Mas ainda tem coisa a ser feita lá embaixo ainda Vamos dar uma voltada Aqui dá um save aqui Daqui a pouco a gente desce lá de novo Pegar um ar aqui e respirar um pouco, cara Que agora foi insano Cara, eu tô toda munição carregando, cara Mano, vou guardar essa arma Não, você não, cara Não, quis dizer você, cara Chave da sala de secação A gente vai usar ela daqui a pouco, cara Agora, já tá na hora de eu começar a ver o lance da escopeta, né Daqui a pouco tem que ver essa meta aí, cara Eu acho que tem algo lá embaixo pra ser feito ainda Não dá pra destrancar ainda Eu fico assim vasculhando Porque esse jogo aqui é danado pros itens voltarem ainda, cara Ó, ia vir nas minhas costas, viu Ele ia também tacar pelas costas, cara Uma sorte Por isso que quando eu escuto qualquer barulho aqui Estranho, eu já começo a andar devagar, mano Tem que ficar ligado o tempo todo, mano Ó, do meu lado, viu Tenso, cara Tem que ter um tiro e uma corrida Tem que ter cuidado que eles se teletransportam também, cara Que eles são de água, esses bichos aí Raiz e água Ó Caraca, lá Brincando de pique-esconto Ih, rapaz Caracoliz Que susto, mano Caraca, ele vem na velocidade da luz ali, mano Ah, não morre, cara Aí ele some aí Aí quer dizer, as balas que eu gastei nele ali Volta tudo do zero, quer ver Fogo isso, cara É, o certo é de mais Quanto mais perto, maior O dano Caraca Desviando, cara Do meu ataque aí Que ódio, mano É, fica bugado aí Cara, eles estão desviando muito, cara Olha lá Eles estão esquivando meus ataques, cara É, essa arma aqui Pra manusear ela Tem que ser bom Se não acontece isso Eles esquivam Isso é de praxe mesmo Todo mundo que eu vejo Jogando isso daqui Eu vejo isso acontecer Nos mostra Acabar esquivando E com isso Ainda tem a questão De ter que carregar ainda Nesse tempo aí Eu ainda acabo levando um ataque ainda Vai vir mais uns aí Eu lembro que vem Quando Quando chega até essa parte aqui Como assim, não? Já que não vem Maravilha, né? Contanto que não bug De vir depois Mas fiz um super antídoto De primeiro socorro Ou isso tá melhorando Bom, aqui tem uma porta Pra se usar uma chave aqui, né? É, mas eu tenho ela sim Essa Caraca Bala pra escopeta Eu nem peguei a escopeta ainda, mano Se essa parte for Que eu tô pensando Eu vou voltar, mano Ainda preciso pegar armamento Pegar uns itens de sobrevivência ainda Vou sair correndo no jogo não, mano Tenso, hein? Aí Tô dizendo Aqui é bom vir só depois Que a escopeta, mano Porque ali já é a bosta Que eu vou enfrentar Aproveitar e vou dar uma vasculhada Lá no salgão, né? É que tem muita coisa pra lá, cara Além, é claro Do Da escopeta que eu tenho que pegar, né? Que eu acho que é lá Que eu adquiro ela, cara Não é pra cá, não Ainda tem a chave do escorpião Ainda pra usar Tem as engrenais com Com desenho de cachorro Pra colocar ainda lá atrás ainda Essa porta já tá destravada É aqui essa descida Aqui mesmo que eu tava afim de vir Não, cara Aqui é o desenho da cobra ainda Cara, então eu vou ter que fazer O trajeto comum, cara Tem como cortar caminho agora Sem chance Tá bom que eu já fiz uma boa limpa ali também Vamos dar um save aqui Vamos dar um save aqui Organizar nossos idos Bala de escopeta Bala de escopeta Não vai ser usada agora mesmo Tão cedo Vamos ver se aparece a munição Agora não Acho que é só quando eu gasto mesmo, cara É que aí as munição voltam pro lugar Aí a chave do escorpião Apesar que vai ter outros lugares Que ela vai aparecer também, cara Essa porta aí Tem mais porta aí Com imagem de escorpião aí Pra mim Pra mim explorar Aqui em cima Aqui em cima eu sei que tem Opa Caraca, eu que fiz esse barulho De pesada Eu pensei que era aquele velhote Vindo atrás de mim de novo, cara Eu acho que aqui tem uma porta Da qual eu tô pensando Ali Ok É bom que o meu inventório Tá com um espaçozinho, né Pra fazer uma nova coleta aqui Item de sobrevivência Pode fechar Uma dentadura Nunca... Aí, peguei a doce quebrada Já posso pegar a escopeta verdadeira Lá no saguão principal Fecha Só memorando Cara, tem bastante puzzle Pra mim fazer ainda Lá no saguão, cara Deixa eu ver se tem a gizua Nenhuma gizua Não vou ficar muito tempo aqui Senão aquele maluco Vai aparecer, mano Se ficar muito tempo parado Ele aparece também Pra perseguir também Entendeu? Não é vantajoso Ficar parado assim, não Andei em círculo Bom, vamos lá O que que tá faltando É pegar a doze É uma das tarefas Sempre tô olhando pro lado Pra não ser surpreendido Aí a doze Aí eu dou a falsa pra eles Não? Como assim não? Ah tá Cara, o que que eu tô esquecendo Mano Ah, o relógio Eu não sei se esse relógio aqui É esse daqui mesmo Peguei o pêndulo do relógio Pêndulo retirado de um relógio As palavras sala de estar Estão escritas nele A gente vai usar ele Mais ali pra trás Lá naquela sala de jantar Lá onde a família Estava reunida Entendeu? Onde a família linda Estava reunida Vou por aqui Pra cortar um caminho Claro Sempre prestando atenção Pra aquele nó Não aparecer no meio Do meu caminho Aí Não vai arrancar minha perna Aí E usa aqui Pêndulo do relógio E mais uma imagem de cachorro Caraca Só faz um Esses barulhos E dá um medo Olha lá Como é que o jogo É sombrio Cara Tá doido Tá aí Estamos a uma cabeça De Solucionar aquele Puzzle Lá de vez Agora a gente Vai pra cá Um pouco Acho que aqui Tem caminho Que eu não fui ainda Desconfiado disso Peguei a shotgun Apesar que tem As guizu Ainda Pra mim pegar Me pegar Mais munições Isso daqui Eu nunca consegui Pegar Algo que tem aqui Só tem verme Aqui mesmo Jogo muito visceral Uma imagem Uma imagem de corpo Só vai abrir Depois Não é agora Aqui tem Item pra pegar Vamos já Combinar Esses itens É O outro Eu vou ter que guardar Então é isso Vamos nessa Sempre prestando atenção Pra não ser surpreendido Cara Dava pra mim Ter vindo por aqui Que agora Eu corto caminho Vou começar A marcar Essas paradas Pra não andar tanto Dá mais um save Aqui Não Pensando bem Eu vou deixar Essa escopeta Aqui Munição de arma De mão Caraca Eu tô com 27 balas De escopeta Impressionante Mano Canivete Fica aí Ó O jogo Já dando Save Automático Alguma coisa Vai pegar Aqui Tô com a chave Não Na verdade Já destranquei Lá Não foi isso Eu acho Que eu destranquei Lá Na sala Da dissecação Eu acho Que é por aqui Que se chega Lá Cara Eu não duvido Nada Se esses monstros Não voltar Aqui Não vou Ficar surpreso Com isso É bem A cara Deles Fazer isso É o sismo Que dá pra Quebrar Isso Daí Não dá Pra quebrar Muito Teimoso Muito Insistente Abriu Não Foi a porta Da qual Eu vim Sinistro Aqui Não tem Nada Caraca O policial Teve um Fim Muito triste Cara Brabo Muito Brabo Cara Esse jogo Aí Último Imagem de Cachorro Que falta Esse cara Vai dar trabalho Aí Já me pegou De surpresa Não tava esperando Cara Já tá aqui Sai da frente Maluco Ele tá correndo Pra caramba Caraca Ele tá levando Prejuízo Cara Aproveitava o tempo Pra pegar Uma munição Agora Ele tá evaporando Minha munição Cara Ele pegou Um Um Breguete Sinistro Ali É isso aí A motosserra Caraca Caraca Cara Ele só Tá atacando Quando eu Vou Atacar Mano Bicho É muito Ladrão Caraca Picota Picota Ele Picota 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 Ae Seu safado Isso não tem Nem defesa Ele vai Quebrar Minha motosserra Mano Não vou Perder Para tu Ainda Não Não Cara Ah Qual é Cara Pô Já tá enchendo Você vai Agora Você vai pegar Agora Mano, eu não vou aceitar morrer por esses caras ainda, cara. Não vou aceitar a derrota mesmo, mano. Morreu, Tigrana? O bicho é ruim de morrer, né mano? Caraca, olha lá, mano. Tá doido, cara. E dá pra fazer isso? Nem sabia. Dá pra derrubar esses corpos. Maneiro, vai que cai algum item aí. Dê-me um favor, eu vou ficar morto. Esse não perturba mais. Menos um da família. Acabou com a minha alegria. Bom... Gastei pouco, né? Cadê a doze? Cadê você, Shotgun? É, usei pouco ela, cara. Ainda tô com... Bastante paint aí. Agora, meu item de vida eu já gastei, né? Essa brincadeira aí acabei sendo prejudicado, mano. Gastei três sprays, praticamente, só nesse cara aí. Recuperei o emblema do cachorro? Recuperei. Como assim, vou lá em cima ver se não apareceu algum item. Gasta nada, né amigo? Vai que dá bom aí. Esse jogo aqui a pessoa tem que ser o máximo explorador possível, entende? Quanto mais explorador for nesse jogo, melhor, mano. Aê, pólvora. Caraca, os animais mortos. Sinistro, cara. Caraca. Esse jogo até embrulha o estômago, mano. Acho que nem Doom é assim, tá doido. É, então agora... Os restos é sair mesmo. Esse retorno agora que tem que ter a maior precaução, mano. um sprayzinho perdido aí, né? Vou ter que pegar os que eu tenho mesmo lá no inventário. No caixote. Escutando alguém cantando Não é a vizinhança aqui Isso é no jogo Você vai pra lá Você também Munição de arma de mão Caraca, eu tô com muita munição Vamos dar um save aqui Pra tranquilizar mais a gente E agora guardar o que não for usado Bom Tudo que tá aqui vai ser usado Não, isso daqui pode vir Inventar Agora vamos à lua Caraca velha, dá um susto Aqui onde ela tá agora Caraca, que tenso Já vem pra cá, será? Não lembro desse caminho aqui não Ó Não, eu estive aqui sim Ah tá, eu tenho que botar a cabeça Do... Da droga do cachorro lá Bom, se eu matei aquele camarada Ele não pode estar vindo aqui me perturbar agora Seria de mar da conta Aí Concluí mais três cabeças aí na porta aí Caraca, a gente vai sair da casa, mano Caraca, mas que punk, mano Sinistro, hein Opa, uma gasua Cara, tem muita coisa pra pegar ainda lá dentro da casa, cara Quando eu explorei Opa, um spray Nem queria, hein Hum O negócio tá ficando bom O que eu vou fazer, meu irmão Eu vou até aquele trailer ali Vou investigar o que que tem Se tem item pra gente pegar Depois eu vou dar um save E tem monstros aqui, hein Caraca, é o vento ali batendo na folha Acho que eu sei que era monstro, mano Eu acho que vai ter um momento Que vai ficar cheio de monstro aqui, cara Sinistro, hein Do jeito que eu tô correndo aqui Já é dar de cara com eles Caraca, mano Brabo, hein Mas já é coração, esse jogo Mais uma arma Arma de mão quebrada Então não serve pra nada Vou até ela aqui no inventário, né Vou guardar mais coisa aqui Que eu não tô usando Chave do escorpião Vamos coletar mais coisa aqui Depois a gente dá um último save aqui Pra finalizar o gameplay Ok Uma moeda Cara, eu não consigo abrir isso daqui, cara Essas gaiolas Nunca consegui abrir O que que é na geladeira? Tem nada pra ser pego Sutiã da Zoe Dá mais um save aqui Vamos ver se o telefone vai tocar Acho que o telefone toca, cara Se ele estiver saindo vai tocar, quer ver? Olha lá De ter feito, mano Olha o que que a Zoe tem pra nos dizer agora Você conseguiu Você é o primeiro que eu já vi fazer isso aqui Então, o que é que você precisa de mim fazer? É isso que vai me ajudar a sair daqui? Sim Agora, escuta cuidado, Ethan Minha família e eu Nosso corpo estão contaminados Eu não posso deixar a propriedade Se eu for sair E o mesmo acontece para a Mia Tem uma maneira para sair? Nós precisamos de serum Isso deve ser O que é que essa coisa é Outro do corpo Assim que você não está muito longe Tudo bem Então, onde é? Se eu conheci onde um era Eu já estaria muito longe Mas eu tenho certeza Que minha mãe tem que Descubriu algo Dentro da casa Então, se nós conseguimos Essa coisa Eu posso ajudar a Mia E nós podemos sair daqui? Sim E assim eu posso A casa está perto da água Você não pode perder Tudo bem É, a Zoe passou pra gente Mais um Uma visão aí Dos próximos capítulos Da nossa incrível E ateorizante jornada Grande abraço a você Que assistiu o meu vídeo Até aqui E até a próxima Valeu, meus amigos